Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos continuar a nossa semana, final da nossa terceira semana Então como é que ficamos? Eu já tinha ganhado durante a semana 491,24 Foi de segunda, terça, quarta Quinta e sexta, quinta-feira eu não trabalhei Sexta-feira eu trabalhei, ganhei R$ 89,96 pela Uber e R$ 119,87 pela Pop Deu mais na Pop, fechei a minha sexta-feira com R$ 209,83 Trabalhando mais sete horas mais ou menos No sábado, fiz pela Uber R$ 92,48 e R$ 109,55 na Pop Também fiz mais na Pop do que na Uber Fechei o sábado com R$ 202,03 Também trabalhando mais sete, oito horas No domingo eu fiz uma experiência Minha namorada tinha que acordar cedo Eu trabalhei das oito até o meio-dia Então no domingo eu trabalhei meio-dia Queria ver como é que era domingo cedo E até que tem uma demanda legal domingo de manhã Fiz R$ 80,31 na Uber E fiz R$ 27,02 na Pop Fechei o domingo com R$ 107,33 Porque domingo eu só fui até meio-dia Eu tava cansado e eu queria fazer outras coisas Almoçar com a minha família e tudo mais Então final de semana eu fiz R$ 519,19 Durante a semana eu já tinha feito R$ 491,24 Fechei essa semana com R$ 1.010,43 R$ 1.010,00, R$ 1.000,00 praticamente Foi bom R$ 1.000,00 é uma semana que eu trabalho razoavelmente bem Mas vamos aí Segunda-feira estamos aí de novo Hoje eu vou rodar a noite de volta E vamos continuar rodando Vou lavar o carro que está encardido E vou almoçar, vou lavar o carro E lá por umas 4, 5 horas eu vou começar a rodar Beleza? Pesada De resto tudo de bom para vocês Espero que todos estejam bens, bonitos e saudáveis Aquele recadinho de sempre Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser entregador Uber Eats? Primeiro link também Quer ser motorista 99 Pop? Segundo link Quer falar comigo? Tem meu WhatsApp aí embaixo Quer entrar no meu grupo de Whats? Me chama Quer entrar lá no grupo do Zelo, do Garra? Me chama também Eu passo contato do administrador O que vocês precisarem de mais O SOS Track lá O botão do pânico está funcionando Fala comigo que eu passo contato Precisa de seguro Eu passo contato da seguradora Precisa comprar carro Tenho contato da loja E vamos aí, pesada De resto, tudo de bom Tchau, tchau